Música Oba! Olha as minhas mãozinhas Brasil! É hora da gente artesanar juntos e juntas! Mas começando a nossa vitrine Aprenda e Paz Que hoje traz a Fernanda Mag Através de um vídeo muito lindo que ela fez Vocês não acreditam no resultado Sabe essas garrafas que a gente tem em casa, de vinho, do que vocês tiverem? A gente vai aprender a dar uma cara nova pra essa garrafa Toda decorada, mas o resultado, gente, é uma coisa inacreditável Lindo demais! E a gente faz em casa, o que é sensacional e é tudo de bom, né? Trabalhar com as mãos, com o coração, com a mente Como, por exemplo, a Tamara Vitoriano Bem-vinda novamente! Obrigada! Que faz do artesanato um ganho de vida Fazendo laços, os mais variados, não é isso? Lacinhos, tiaras, faixinhas pra bebê Pra crianças de todas as idades, pros pets que você ensinou aqui Que bacana! Quer dizer, hoje você consegue ter um bom sustento com o artesanato, com os laços Com certeza! Com certeza! Com certeza! É fazer e vender! Que legal! Eu gosto sempre de conversar porque é uma forma de incentivar você que está nos assistindo E que quer ter do artesanato ou ganhar pão Hoje a gente aprende a fazer uma tiara Olha que coisa mais querida! É a tiara de gatinho Depois a gente passa, inclusive, pra vocês Quanto dá pra gente vender Porque a Tamara vive disso, né? Vamos lá! Tudo com você que eu já falei muito Vamos lá! Então hoje a gente vai precisar de uma tiara Eu gosto muito dessa que tem esses dentinhos Porque segura bem na cabecinha da criança Não fica caindo no rostinho, né? Vou precisar de dois pedacinhos de 13 centímetros da fita de gorgurão Número 5 de 22 milímetros E dois pedacinhos da de 10 milímetros também de gorgurão Para o acabamento Então primeiro a gente vai pegar a tiara Eu vou usar a cola Tecbond Certo? Ela é uma das colas que eu mais uso no ateliê Maravilhosa! Serve pra fita, serve pra pedraria O que tiver que colar é essa bonitinha cola A gente passa aqui uma camadinha bem generosa Vamos passando E eu pego o meu rolo de fita Não preciso cortar antes Porque não precisa desperdiçar, né? A gente vem aqui na medida certinho Deixa aqui, ó, uma pontinha de mais ou menos 1 centímetro E vamos colando Vou virar ela Passa a colinha nela toda Sem dó, hein, gente? Pode gastar cola aqui Essa tem um biquinho, gente Então até econômica, né? Vai a quantia certa, né, Tamara? Isso, porque tem muita cola, né, Cláudia? Que a gente aperta, ela vai assim Faz uma enxurrada Quem mandou correr? A cola vai embora Assim, ó, chegamos É só, ó, direitinho Passa a mãozinha assim ao lado, ó Que ela fica retinha E aqui a gente pode até cortar aqui, ó Vamos usar aqui Essa máquina de corte é maravilhosa, gente Ah, eu adoro essa fit laser Ela me ajuda muito Ela acelera, né, o processo de trabalho E sela também os tecidos, né? Uma coisa incrível, né? Sela pra não desfiar A fita de gorgurão, principalmente, né? Bárbaro Ela desfia muito fácil Bom, tiarinha assim Pra dar o acabamentozinho A gente pega a mesma fita Um pinguinho de cola quente Vem aqui, dá uma voltinha aqui, ó Grudou do lado de dentro, tá? Pra gente ficar com um acabamento bem bonito Passa ela Essa aqui eu vou cortar com a tesoura Mais um pinguinho de cola Cola quente agora Isso E Fechou Certo? Dos dois lados a gente faz o mesmo processo Aqui eu já tenho uma prontinha Certo? Ó Os dois ladinhos Agora vou deixar a minha tiarinha de lado Vou pegar a minha fitinha 13 centímetros Vou dobrar o meio Aí a gente aperta com o dedo mesmo Só pra ficar uma marcaçãozinha Pra saber O meio exato Dobra aqui Dobra aqui Bem no meinho E agora eu vou usar a minha agulha Minha linha Pra alinhavar Pra ficar bem presinho Então São quatro alinhavos, né? Você vai entrar quatro vezes na fita Um Dois Três E quatro Tudo certo Puxa Segura assim Esticadinho E aperta o meio Aí é só Uma voltinha Uma voltinha Duas voltinhas Três voltinhas Viro atrás E faço O arremate Só um nozinho E tá tudo certo Aqui Agora eu vou pegar o meu lacinho Né? Deixa eu tirar aqui Pra vocês poderem ver Esse pedacinho de fita De dez milímetros Tá? Pra fazer o acabamento Então a gente vem Uma gotinha só De cola quente Aqui atrás Do laço Dá uma voltinha Só E um pinguinho De cola A gente também consegue Fazer esse acabamento Usando A FITILASER Olha como é facinho Cláudio Você pega a fita Aí você não precisa Da cola Tá? Você só pega Passa ela De um lado Pro outro A gente pega A pinça Bem aqui Puxa bem O lacinho Opa Escapou Puxa aqui Bem o lacinho E Olha que espetáculo É só passar Nossa Ficou um pouquinho Torta Que eu fiquei Meio de lado Mas Ela dá o mesmo Acabamento No lacinho Acelera a produção A beça Não, Tamara? Bastante Essa FITILASER É babado Bastante Segura aí Minha linda Porque tem Gente boa Da conta Chegando aqui No programa Que é o Magnésio Que é lado Eu fico muito feliz Em anunciar Porque depois As pessoas Estão me escrevendo Cláudio Tinha artrite Artrose Impressionante Como ele está Fazendo a diferença Na minha vida É da Joy Nessa podia ser Dá uma olhada Oi gente Eu estou trocando Uma ideia Com o Paulinho Salgado Esse bonitão Olha que pele Olha o colágeno da Joy Que é bom Colágeno é maravilhoso Aliás Tudo da Joy Maravilhoso Já aproveitando Tudo da Joy Com desconto de até 50% Mas vamos ao Magnésio Colágeno é babado Gente Porque o Magnésio Que lá Tira as dores Ele faz muitas coisas Boas por nós Exatamente E pra mim Gente eu não sei pra vocês Pra mim é fundamental Dormir bem Se eu não dormir bem No dia seguinte Eu não rendo Não tenho energia Exato O Magnésio é muito bom Porque ele ativa Não só a melatonina Mas também a serotonina A melatonina A gente sabe Que é o hormônio Do sono contínuo E a serotonina É o hormônio Que vai te dar Ânimo Disposição Vitalidade Pra você fazer o que? Você ter um dia Muito mais proveitoso Então quando você toma o Magnésio Você vai ver que a sua noite Vai ficar boa Mas o seu dia também Isso é muito importante Dorme bem Realiza coisas boas Isso é fundamental É perfeito Exato E aí você fala assim Ai Paulinho Mas quando eu acordo Eu tenho umas dorezinhas lá aqui Que não me deixam fazer as coisas Com o Magnésio Como ele é um potente Anti-inflamatório natural Você vai conseguir Porque ele vai tirando E amenizando essas dorezinhas Paulinho Pra mim é o suplemento alimentar Mais completo Que eu já conheci É verdade Mais completo Agora Muitas pessoas dão os testemunhos Vamos ver um agora? Até já Veja Deixa eu experimentar Ver como que funciona Isso daí Quando ela falou De insônia Que o Magnésio Era bom Daí eu prestei atenção E comprei Pra mim funcionou E agora eu indico O presente surpresa E os descontos Mas é por tempo limitado Por isso que eu quero Que você ligue agora Vão até 50% É quase a metade do preço É mais do que a metade do preço Então corre pro telefone Vale cada centavo Se vai começar a tomar Você vai lembrar de mim Vale cada centavo Vai dormir melhor Não vai ficar tão estressada Exato Vai tirar as dores Vamos fazer uma coisa Vai ligando já 0800-591-7194 Tem um WhatsApp Que você pode Deve comprar também E ligação gratuita 0800-591-7194 Gente É maravilhoso É magnésio Que lá tu dá Joy É Joy Vocês são incríveis Impressionante Vamos voltar então Pra nossa Tamara Vitoriano Com o lacinho E agora é montagem Agora é montagem Da nossa tiara Então eu tenho aqui A tiarinha Os dois lacinhos E eu tenho aqui Os dois apliques Que são as orelhinhas Né? Do gatinho O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma orelhinha Um lacinho Eu ponho aqui Bem no meio Uma gotinha de cola quente Bem pouquinho Venho com o lacinho E centralizo bem aqui Ó Vou virar pra vocês Pra ele cobrir Os dois ladinhos Aqui da orelhinha E agora mais A parte mais legal Que é montar na tiarinha Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou medir Daqui do final Da minha tiarinha Nove centímetros e meio Tá? A partir daqui Eu vou colar A primeira orelhinha Então eu vou segurar Aqui com o meu dedo Vou passar A cola quente Aqui pode passar Mais cola Ó Venho com o meu lacinho E a minha orelhinha E Pronto Dá uma pressionada Pra grudar direitinho E não cair Você falou nove centímetros e meio Normalmente essas tiaras Tem um tamanho padrão O arquinho delas? Essa tem mais ou menos Trinta e seis Trinta e oito centímetros Tá Pra esse tamanho de arco Então nove e meio Né? Esse arquinho Ele é super Maliável É bem difícil de quebrar Tá? E agora vamos aqui Pro outro lado Vou marcar de novo Nove centímetros e meio Puxa a fita métrica Aqui E vou passar A cola Quanto venderia Uma tiara dessa E quanto mais ou menos Gastou, gente? Porque vai depender Dos materiais que vocês têm em casa Tem gente que faz Um reaproveitamento de materiais Enfim Um cálculo médio Olha Essa tiarinha Eu gasto Em torno de Quatro e cinquenta Cinco reais Pra fazer Com o arco Com os materiais Com o aplique Com cola Com o arco Com as fitas Com tudo Só isso? Só isso Com as orelhinhas? Com as orelhinhas Quatro e cinquenta Tudo sai Um custo de quatro e cinquenta E venda quanto? Dá pra vender De dezoito Vinte e dois Sensacional É? Um baita de um lucro Isso Eu assim Eu sempre lembro Que a gente tem que Sempre pensar no público Que a gente quer alcançar Não adianta eu fazer Uma tiara Que eu vou Eu sei que ela vai ficar Uma tiara cara E querer vender Pra um público Que não vai Poder Adquirir Esse valor Então a gente que trabalha Com laço A gente tem muita opção De material Às vezes eu não posso Por essa orelhinha Com lantejola Mas tem uma outra Mais em conta Que é tão bonitinha Quanto Colorida Eu vou até pegar Outra aqui Entendi Tá bom Você trabalha Quantos anos já Com os laços A gente desmulta Você não é inteira Uma louca Com quase oito anos Nos lacinhos Então por isso Que você tem uma baita bagagem O começo foi difícil? Nada é fácil Assim Nada bem Não desanime Tá vendo o começo? Não foi fácil? Não Nunca é fácil Mas também não é nada difícil Você tem que aprender É muito importante Você estudar muito Antes de começar A vender Estudar o que no caso? Estudar vídeos Modelos Materiais O curso Opções Pra você Saber pra que lado Você vai Ter um direcionamento E ter sucesso Aqui Essa outra O que você fez aqui? Aqui você usou É um brim? É uma fita Que imita Ela é de poliéster Imita um jeans Imita um jeans E aqui Ela já veio com esse pespontinho? Ela já vem pespontada Que belezinha gente É uma outra opção Dá pra tirar esse pesponto também Se eu não gostar dele Mas ficou uma graça Olha aqui a gente Olha Coloca a sua Vou pôr a minha também Quem tem Ai gente Não é pra nossa idade Mas ó Bora ali Quer ver nós duas aqui Fotografa a gente Assim Com as unhas Ai que legal gente E vamos lembrar Que essa máquina Ajuda muito Quem em casa Faz uma produção Em série Porque ela corta Os tecidos sintéticos E ao mesmo tempo Tem gente que faz Embalagem com ela Ela não desfia Não desfia Você recomenda também Você que tá Oito anos no mercado Super Ai a Tamara é maravilhosa Eu vou passar o Instagram dela Pra vocês entrarem em contato Viu? Então essa é uma máquina Que faz laços Mas ela faz Outras coisas em casa também Que a nossa Fit Laser A venda na vitrine do artesanato Você fala Cláudia eu tenho algumas dúvidas Não vai ter Muito fácil pra você trabalhar E vai ainda por cima Um DVD Mas sabe aquele DVD Que vai mastigar a máquina Contando tudo Como é que ela funciona Vai um moldezinho de folha Essa cola Porque assim A gente passa a colinha Nesse moldezinho Aí você vem com o seu tecido sintético E você passa aqui No fio da Fit Laser E isso dá pra fazer Com vários outros moldes Porque a colinha Serve como Na verdade Ela vai servir pro tecido Ficar estabilizado no molde É isso Aí vai junto Olha a pinça O alicate franzidor E dois fios de corte Cada fio desses Dura muito Mas pensando em você Que vai trabalhar bastante Em casa A gente manda também Juntamente com a Fit Laser Mais dois fios de corte Vamos fazer o seguinte Vamos mudar de vida Vamos ter uma fábrica De laços em casa Pra bebês Crianças Adolescentes Para o segmento pet Que tá hiper em alta Você pode oferecer Consignado aí Na sua cidade Você pode vender Desde laços Mais em conta Até aqueles Um pouco mais carinhos Vai depender do seu público Como assim De repente Abre um leque É pra mudar de vida É ligar agora No 0800 380 2000 Mandando aqui Um zap Comprando pelo whatsapp 1196633 5510 QR code na tela Aponta a câmera Do seu celular E ainda A disposição de vocês Uma big loja virtual Vitrine do artesanato .com.br Gente, mas é um investimento Que vocês vão fazer Na vida de vocês Porque laço É um clássico Nunca sai de moda Uma coisa impressionante Né? Tem vários lacinhos Que ela trouxe aqui Ó Tem os menores Dá pra fazer Aquela chuchinha O que vocês quiserem Tamara Eu quero agora O seu Instagram Que é muito legal Louca do laço Arroba louca do laço Com K Pode me chamar Quem tiver dúvida Quem quiser aprender Estou à disposição Louca do laço Louca com K Aí, tá aparecendo na tela Louca do laço É a nossa Tamara Vitoriano Arrasou Obrigada, Paixão Intervalo na volta Gente, com a Fernandinha A Maga Ela gravou um vídeo Tão lindo Eu assisti Assisti três vezes Uma garrafa decorada Vocês vão se surpreender Até já Não é novidade Que a nova Casa do Pai Possui proporções monumentais Mas será que você tem noção Dessa magnitude? Quando finalizada A estrutura terá capacidade Para receber Cerca de 8 mil fiéis sentados E considerando os devotos Que celebraram de pé O número passa De 14 mil pessoas E isso tudo Só dentro da igreja Que terá uma extensão De 20 mil metros quadrados De implantação É muita coisa, né? E isso é só o começo O novo santuário Que tem formato de cruz Está sendo construído Em uma área De 40 mil metros quadrados A 10 metros De altura do térreo E será escorado Por pilares de concreto 12 desses pilares São de extrema importância Para a sustentação Da igreja E quando concluídos Chegarão a 60 metros De altura Com 2 metros De diâmetro De concreto macio Ah, e a título De curiosidade Cada um desses 12 pilares Representarão Um apóstolo Legal, né? Levantar essa igreja É um trabalho exigente Mas estamos no caminho certo Para que daqui a pouco Possamos celebrar A Casa do Pai E edificarmos ainda mais A nossa devoção De volta, Brasil querido Agora a gente vai aprender A fazer uma garrafa decorada Que o resultado É surpreendente E você vai fazer Na sua casa Com a Fernanda Mag Que é uma simpatia de pessoa Com você, Fernanda Oi, Cláudia Tudo bem? Oi, pra ti Que estás aí Na tua casa Assistindo ao Vitrine Aprenda e Faça Eu sou a Fernanda Mag Sou de Porto Alegre Rio Grande do Sul E hoje vou te trazer Uma ideia de artesanato Com reaproveitamento De garrafa de vinho Vou te mostrar o passo a passo De como eu fiz Essa garrafa aqui Para que tu possas Decorar a tua casa Presentear os amigos Ou até ganhar uma renda Vendendo elas Vem comigo Que eu vou te mostrar Para fazer a pintura Base da garrafa Eu utilizei A tinta Schalke Na cor Grão Torrado É esse marronzinho Lindíssimo Que nós podemos fazer Muita coisa com ele Eu fui pintando Com o rolinho Vai passando o rolinho Bem de leve Para não deixar bolhas Não deixar nenhuma marca Na garrafa A pintura fica Aparelhinha Perfeita Muita calma Nessa hora de pintar Principalmente Nessa parte Onde nós temos A curvatura Para o gargalo Da garrafa Vamos ali com o rolinho Pintando bem De leve Sempre a mão Leve Eu prefiro fazer Dessa forma Porque daí Não tem erro Lembrando Lembrando Que esse tipo De tinta Dispensa O uso Do primer No vidro Ou em outras Superfícies Ela tem Uma aderência Muito boa Ali Fui com toda A calma Pintando E depois Eu utilizei O soprador térmico Para dar Um pouquinho Mais de agilidade Na gravação Do vídeo Depois Eu passei Uma segunda De mão De tinta Para ficar Bem uniforme Eu queria Como é uma garrafa De vidro Transparente Eu queria Que a cor Ficasse Perfeita Então eu passei Aí Também fiz O mesmo processo Sequei Com o soprador Tu podes Usar Um secador De cabelo Ou secar Ao natural Que é ideal Não esquece De pintar O fundo Da garrafa Porque a gente Quer o acabamento Completo Passei Ali as duas De mãos Igual Eu passei Em toda a garrafa Porém Utilizando um pincel Porque ele tinha Um detalhe Para esses Arabescos Eu utilizei A tinta renda Que é muito fácil De usar Apenas a gente Coloca ela No molde Vai com toda Delicadeza Com o biquinho Dela espalhando A tinta Ali Depois dá Algumas batidinhas Para ela sentar Bem Saírem todas As bolhas As bolinhas De ar E eu já tinha Deixado Tinta pronta Porque ela demora Em torno de 5 horas Aqui no sul Pelo menos Para secar Colei Com cola Universal Todos os detalhes Da garrafa Fui colando Ali Posicionando Da forma Que eu achei Que ficou Mais bonito E montei Esse desenho Aí Esse formato Com os Arabescos Essa tinta renda Que eu utilizei É na cor branca Porém Ela tem Em várias cores Eu achei Mais fácil Porque eu iria Pintar Depois Então Usei A tinta Bem básica E aí Fui pintando Com a mesma Tinta Schalk Na cor Grão Torrado Que eu pintei Toda a garrafa Pintei Por cima De todos Os arabescos Utilizando Um pincel De cerdas Macias Para pegar Bem As partes Mais fininhas As partes Mais ao fundo Para a gente Fazer Esse efeito De fundo Escuro Então Pinta Com calma Pinta Bem As bordinhas Todos os detalhes Para não Deixar Aquele branquinho Aparecendo Peguei um pedaço De rami Fui passando O barbante Dei várias voltinhas No gargalo Da garrafa Para a gente Deixar um acabamento Para ficar mais bonito Também peguei Quando eu finalizei Ali As voltinhas Duas continhas Daquelas bem pequenininhas De madeira Uma dica Para tu passar ela No rami É ir enrolando No sentido Do barbante No sentido Que o barbante É enrolado Vai passando ele Na bolinha Ali Na perfuração Vai passando Com calma E fazendo Esse movimento Circular É muito Mais rápido E mais fácil Então vai passando Ali com calma Fiz os nozinhos Na ponta Para não Escapar A bolinha Fiz isso Nas duas pontinhas E depois Eu fiz um lacinho Para finalizar Ali Então corta Aquele excesso De rami Que ficou É muito simples É aquele laço Que a gente aprende Lá na escola Aquele laço De amarrar O cadarço E o efeito final O efeito principal Da garrafa Eu fiz nos arabescos Utilizando A pátina metálica Na cor gold rosé Ela dá um efeito Metalizado Que fica incrível E nós podemos utilizar Em muitos objetos Olha só Como vai abrindo Eu passo com o dedo Mesmo Porque eu acho Mais fácil Sentir Eu vou pelo tato Onde eu quero Aprofundar Um pouco mais A cor Onde eu quero Destacar mais Tem gente Que prefere O pincel Eu prefiro O dedo Porque acho Até mais fácil A limpeza A higienização Do pincel Depois se torna Um pouquinho Mais difícil Mas essa é uma dica Minha É bem pessoal E assim nós vamos Finalizando Essa garrafa Super linda Viu como foi fácil Decorar uma garrafa Então eu te trouxe Aqui mais opções Mais ideias Para que tu possa Te inspirar E colocar as mãos A obra Aí na tua casa Quero agradecer De mais oportunidade Por estar aqui No vitrine Aprenda e Faça Eu sou a Fernanda Mag Então se tu quiseres Ver mais ideias Como essa Me segue Nas redes sociais É fernanda.amag O meu Instagram E mais uma vez Obrigada por assistirem Aqui Cláudia Beijão enorme Fiquem com Deus Tchau, tchau Fernanda Muito obrigada Um beijãozão Para você também Participe mais vezes Aqui do programa É sempre bom A gente assistir vídeos De pessoas De artesãs E artesãos De todo o Brasil E você que adora Colocar a mão na massa Vocês viram Que garrafa linda Gente Ela mostrou Outras opções Que resultado Fantástico Tem em casa Os materiais Para que você possa Trabalhar também Fazendo artes Em garrafas Aonde for Olha que kit Da hora Brasil Vamos lá Chamada Ó Tem uma espátula Três pincéis Aquele pinta bolinhas Que é bem bacana Eu tenho sete tintas Aqui PVA fosca Em cores diversas Aí para que a gente Possa trazer efeitos Para as nossas peças Eu tenho verniz Acrílico brilhante Geocraquelador E ainda Uma laca restauro Olha que bacana Pô O gesso acrílico Também Três rolinhos De espuma Olha quanta coisa Que vai nesse kit Eu vou contar Uma coisa para vocês É um kitão Esse é um kit Que dá gosto Eu tenho tudo aqui As tintas Eu tenho o gesso O geocraquelador O gesso acrílico A laca restauro Que é fantástica Dá para a gente Fazer a técnica Reproduzir a técnica Na garrafa em casa Aquela garrafa de água De vinho Do que for Ó adorei É mais um kit Feito com carinho Para vocês Da nossa vitrine Do artesanato Gente para comprar É sempre assim Loja virtual Apontando a câmera Do celular Para o QR Code Super seguro Tranquilo Confiável Pode apontar Você já faz a sua compra Ligando no 0800 Também é uma forma De comprar 0800 3802000 É uma ligação gratuita Para todo o nosso Brasil E tem um WhatsApp Que é fácil também Conversa com a central lá Um povo lindo Aguardando vocês É o 11 966 335 5 5 10 E 10 Para este kit Coisa boa Só podia ser a vitrine Amores É o seguinte Vamos ficando por aqui Eu desejo uma ótima tarde Para vocês E continuem ligadas E ligados Na programação Da nossa TV Pai Eterno Que faz um bem Para a alma Que eu nem te conto Um beijo Até amanhã Tchau Tchau Amém. Amém.